Mulher, essa força Foram buscar aonde, mana, responde, mana Eu já não tô mais a compreendor Homem se entregou e te te humilhou Tipo, mese se lhe dominou, lhe cozinhou, lhe cordeou É para forever, a dão cuidado é para forever Levaram tudo até forever, caseva, torneva Você quem? Você quem? Você qual é? Quando uma mulher que te mata mal Ela é mais que veneno Se é teu mano, queda carro, queda casa Tão respeito a corde Tão respeito a corde Se é teu mano, queda carro, queda casa Tão respeito a corde Tão respeito a corde E você que não dá nada E você que não dá nada E você que não dá nada E você que sou da raiva E você que sou da raiva Mano, 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 mano devagar O delivery que eu não gosto de carregar Olha só a volta dela Todo mundo atrás dela É veneno tipo cobra Gosta brincar com os papoites E tem sempre um minuto na pegue dela Um minuto na pegue dela Aí caiu, deixa eu ver Aí cai, super de força Gordo fica magro Magro fica gordo Stress e corno, também foi grande Se é teu mano, queda carro, queda casa Tão respeito a corde Tão respeito a corde E você que não dá nada E você que não dá nada E você que sou da raiva E você que sou da raiva Império do flow Deus não se engane Vez em ti Vez em ti Vez em ti Vez 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 E vocês conhecem Winston Música Promovem Novidades mu